Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos aprender mais uma parte da nossa vaquinha Bessie. Já tem vídeo aqui no canal da cabeça, do corpo e da pata traseira e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer a pata dianteira. Já quero avisar você que tem pdf dela, se você prefere fazer por pdf, muitas pessoas preferem ao invés de ficar acompanhando os vídeos, gostam de ter o pdf, imprimir, poder levar para qualquer lugar. Se você for uma dessas pessoas, você pode garantir o seu pdf com desconto ainda, tá? Por apenas 10 reais. O preço cheio do pdf é 20 reais, mas o desconto vai ser 10 reais. Então você vai pagar apenas 10 reais no ebook. É só me chamar lá no whatsapp e falar que você tem o desejo de adquirir o ebook da vaquinha Bessie. E aí eu te mando todas as informações, o pagamento é feito no pix, tá? E eu já mando a receita assim de você me mandar o comprovante, você já tem acesso à receita completa da vaquinha Bessie em pdf. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no instagram e curtir esse vídeo. O meu instagram é arroba com amigurumi, e você me segue lá, pode me acompanhar mais de perto e acompanhar o meu dia a dia. E as novidades também sempre saem por lá. Vamos então começar. Bom pessoal, vamos iniciar com a cor preta, tá? Vamos fazer um anel mágico, prender o nosso fio e fazer a primeira carreira que será seis pontos baixos no anel e teremos um anel mágico. Teremos o total de seis pontos baixos. E vamos fazer também a segunda carreira, que será seis aumentos e teremos o total de doze pontos baixos. Vamos fazer a carreira de número um e dois. Pronto, gente, segunda carreira feita. Agora, na carreira de número três, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência seis vezes e no fim dessa carreira teremos o total de dezoito pontos baixos. E na carreira de número quatro, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Repetir essa sequência seis vezes e no fim dessa carreira vamos ter vinte e quatro pontos baixos. Vamos fazendo a carreira de número três e quatro. Terminei aqui, pessoal, a quarta carreira. Agora, vamos fazer a carreira de número cinco, que será ponto baixo sobre ponto baixo apenas nas alças de dentro. Então, eu vou entrar aqui nessa alcinha de dentro e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Só nessa alcinha de dentro e toda a carreira pra ficar viradinha, tá? Igual a gente fez na pata traseira. E vamos ter o total de vinte e quatro pontos baixos nessa carreira. Quando a gente terminar essa carreira, pessoal, nós vamos fazer a carreira de número seis e sete, que será apenas ponto baixo sobre ponto baixo normal. Então, essa carreira de número seis, vamos fazer ponto sobre ponto nas alças de dentro. E na próxima carreira, vamos fazer apenas ponto sobre ponto na carreira de número seis e sete. Pronto, pessoal, terminei a carreira de número sete, ó, e ficou desse jeito. Aqui no último ponto, eu não finalizei com a cor preta, né? Era só puxar o fio aqui e finalizar o último pontinho da carreira sete. Porque eu vou finalizar com a nova cor, que vai ser a cor marrom, que nós vamos usar. Então, eu vou puxar aqui a cor marrom. Aqui no próximo, eu vou entrar na alcinha de dentro, nós vamos fazer aquela troca de cor diferente, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base, somente nas alcinhas de dentro, ó. Então, fiz um ponto baixíssimo. Venho na próxima alcinha de dentro, faço mais um baixíssimo. E vou fazer isso por toda essa carreira, igual nós fizemos na pata traseira. E depois, na carreira de número nove, essa é oito. Nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base, somente nas alças de dentro também, tá bom? Então, vamos fazendo a carreira de número oito e nove. A oito é essa que eu estou fazendo, que é o ponto baixíssimo nas alças de dentro. E a próxima é o ponto baixo nas alças de dentro. Aqui, na troca de cor, nós vamos cortar aqui o nosso fio, amarrar e esconder, tá? Esses dois fiozinhos juntos. O que sobrou do fio marrom e do preto. Eu vou fazer isso e volto pra continuar com vocês quando eu terminar a carreira de número nove. Pronto, gente! Olha como está ficando. Agora, vamos fazer a carreira de número dez, que será dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no final dessa carreira, teremos dezoito pontos baixos no final. Pronto, gente! Agora, nós vamos trocar para a cor branca. Então, aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz, eu desmanchar a última partinha aqui, ó, só para me finalizar com a nova cor, que será essa cor branca. Vamos, então, puxar aqui. Finalizar com ela. E vamos fazer a mesma troca de cor que a gente fez aqui com o marrom e preto, tá? Nós vamos fazer a carreira de número onze. Um ponto baixíssimo em cada alça de dentro. Então, vamos ter aqui doze pontos no total, dezoito pontos no total, quer dizer, que é um ponto baixíssimo em cada alça de dentro. E seguimos fazendo. E na próxima, na carreira de número doze, vamos ter um ponto baixo em cada alça de dentro também. A mesma, o mesmo esquema, a troca de cor nas alças de dentro, essas duas carreiras. Essa aqui é ponto baixíssimo e a próxima ponto baixo. Vamos fazendo a carreira de número onze e doze. Pronto, gente! Carreira de número doze finalizada. Agora, na carreira de número treze, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Repetir essa sequência seis vezes. E no fim dessa carreira, teremos doze pontos baixos no total. Vamos fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E após terminarmos essa carreira, vamos fazer da carreira de número quatorze até a carreira de número vinte e seis, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Da carreira de número quatorze até a carreira de número vinte e seis. Lembrando que você deve colocar enchimento antes, porque aqui já vai ficar bem mais fino, né? Vai ficar difícil pra colocar enchimento depois. Então, eu sugiro que você coloque enchimento agora que terminamos a carreira de número treze. E vamos colocar enchimento, pessoal, até um pouquinho aqui do branco, tá? Vamos encher aqui pra ficar bem firme essa parte, até aqui o branco. E nas de ponto sobre ponto, a gente não coloca enchimento pro bracinho ficar assim, ó. Aqui, ó, tem enchimento até aqui, mais ou menos, ó. Aí aqui já não tem mais enchimento, estão vendo? Então, aqui coloca bastante, aqui e aqui só um pouco, tá? E nessa parte nem coloca. Vou, então, fazer. Vou colocar o enchimento e fazer da carreira de número quatorze a vinte e seis e volto pra continuar com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui a carreira de número vinte e seis. Ficou desse jeito. Agora, nós vamos jogar aqui o pio pra trás, ó. Juntar a peça. Lembrando que eu já coloquei enchimento. E eu vou pegar o primeiro ponto que eu tinha aqui e o último pontinho que eu fiz, dessa forma. E vou juntar fazendo pontos baixos. Como a gente tinha doze pontos baixos por toda a volta, nós vamos juntar com seis pontos baixos, que é a metade, né? Nós vamos pegar dois pontos de cada vez, ó. E vai indo pegando um de cada lado pra juntar essa parte, ó. Eu vou fazer, então, os seis pontos baixos aqui. Pronto. Agora, eu corto meu fio com o tamanho bom que dê pra mim costurar aqui de fio. De vinte a trinta centímetros, puxo. E está pronta a pata dianteira. Lembrando que você deve fazer duas patinhas dessa. E era isso pro vídeo de hoje. Não se esqueça que se você quiser adquirir o pdf, é só me mandar uma mensagem no whatsapp. O meu número tá aqui na descrição desse vídeo. E também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ir lá me seguir no instagram, arroba com o amigurumi. Era isso, pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.